Hoje você vai aprender, hoje nós iremos analisar a realidade Red Pill do Brasil, principalmente da maioria dos brasileiros, porque os pais se arrancam de trabalhar e os filhos ficam ostentando aí nas redes sociais. Então, eu vou dar uma dica pra você, pra o seu filho nunca ser um socialista, tá? Socialista de iPhone. Você vai assistir esse vídeo e você vai aprender mais sobre esse conceito. E lembre-se, a iniciativa empreendedora transforma, né? Nós vamos falar sobre isso lá pro meio do vídeo. Tenho dois vídeos aqui pra trazer pra vocês, pra gente poder acompanhar. E você vai ficar de cara com o que a filha, né, do seu nome, ela trata a mãe dela. Você vai falar assim, pô, peraí, meu irmão, como assim? E simplesmente ostentando nas redes sociais, falando que o homem tem que acabar, e que não sei o quê, que o capitalismo é malvadão, e não sei o quê. Todas aquelas ideologias que nós conhecemos que vêm lá do latrino do inferno, né? E praticamente você vai acompanhar comigo agora. Eu vou colocar aqui esse vídeo aqui, que você vai acompanhar comigo, né? Então, olha só que coisa interessante. Eu vou pegar a minha imagem aqui e vou reduzir um pouco ela pra ficar mais fácil de você ver. Depois eu aumento ela, tá? Então, praticamente, olha que coisa surreal, tá? Olha como que começa, né? Eu vou até tirar o fone de ouvido aqui. Olha só como que começa essa conversa, tá? Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia aqui. Olha só. Cara, a menina chega na mãe e fala assim, ou, o cartão não deu... Não, sério. Você que tá me assistindo aqui, se você chegar na sua mãe, no seu pai e falar assim, ou, o que vai acontecer com você? Comenta aqui embaixo nos comentários, tá? Então, olha só essa geração que nós estamos presenciando no Brasil hoje. A geração, sei lá, Z, K, J, geração Megazote baiana, tá? Olha só. Ô, é, o cartão deu na autoridade. O que faz? Faz nada, filha. A mamãe cancelou o cartão de crédito. Meu irmão, vou falar uma coisa pra vocês. As pessoas que mais falam nas redes sociais que o burguês tem que acabar, a classe média tem que acabar, são justamente essas pessoas que os pais se extrapolam de trabalhar, trabalham em dois empregos, pagam um bico pra filha fazer isso aí. Eu, pessoalmente, pessoalmente, no meu convívio, conheço várias pessoas que é assim. Aí a mãe cancelou o cartão de crédito, né? Mãe, ontem você não sustentou que a gente começa pelo social. Tá vendo, ó? Ontem você não sustentou que a gente começa pelo social. Ou seja, pagando de social nas redes sociais, pagando, né, de uma pessoa socialista nas redes sociais com o dinheiro dos pais, né? E a gente começa pelo social, então nós vamos trabalhar o social em casa agora. É o cartão de crédito também nos vai pagar. Meu irmão, eu, com meus filhos, eu jamais daria um cartão de crédito pra início, de conversa. Agora, deixa só, eu vou pausar esse vídeo aqui e a gente volta e conversa. Você sabe como é que você faz? Você que tá me assistindo, você que é pai de família, sabe o que você faz pros seus filhos nunca se tornarem socialistas? Tem uma regrinha fácil. É muito simples. Você chega pro seu filho e fala assim, se você tiver dois filhos. Se você tiver um filho, não vai funcionar muito bem a regra, mas pra dois filhos vai funcionar. Tu vai chegar aí um dos teus filhos, né, e vai falar assim, ó filho, lava a louça pra mim, que quando você terminar de lavar a louça, o papai ou a mamãe vai te dar 20 reais. Aí você fala isso com o seu filho e o seu filho, beleza, eu vou lavar a louça. E o outro filho, tá vendo televisão, jogando videogame, sei lá o que a gente vai fazendo. Aí o filho vai se empenhar, vai se empenhar em lavar a louça, não sei o que, vai lavar toda aquela louça. Você fala, papai, eu lavei a louça aqui, ó. Cadê meus 20 reais? Eu falo assim, ó filho, assim, nós aqui vivemos o regime socialista. Você vai receber apenas 10 reais e o seu irmão vai receber 10 reais também. Aí o seu filho vai contestar, pô, mas peraí, ele não fez nada, ele não fez absolutamente nada, eu arquei com todos os custos e ele vai receber o meu dinheiro. É, assim funciona o sistema socialista. Aí você dá os 10 reais pro seu filho e o outro filho que não fez nada, você dá 10 reais. No dia seguinte ele nunca mais vai querer saber de socialismo, porque o socialismo é assim. uns trabalham e você tira de quem produziu pra dar pra quem não produziu. E aí eu te falo, o cara que lavou a louça, ele teve o dinheiro cortado pra dar pra vagabundo. É o que acontece, cara. Então é uma estratégia que você tem que usar. Meu irmão, ter filho hoje em dia não é fácil, tem que se virar nos 30, tá? Vamos continuar. Se você precisar de dinheiro, não vai te dar. Igual o Cuba faz, dá o dinheiro na mão, é o que o Cuba acha que o cubano deve pagar. O que Cuba acha que o cubano precisa, né? É o que eu falo, o governo socialista é isso. Ah, você trabalhou pra ganhar 30, 40 reais, 50 reais, não sei, dá um exemplo, tá? Ah não, vou te dar 10 reais, você merece 10, eu acho que 10 reais tá bom pra você. É assim que funciona, campeão. É assim que esse tipo de planeta funciona, esse tipo de mundo funciona. Então nós vamos fazer 10, 50 reais por mês pra você passar o mês. O dia que você não tiver dinheiro pra comer no restaurante, você vai... Levar a marmita. 150 reais por mês, meu irmão. Nossa, ainda tá bom, e ainda tá bom. 150 reais por mês livre, sem pagar aluguel, sem pagar conta d'água, sem pagar conta de luz. Todo mês, 150, tá maravilha. Eu vou falar coisa pra vocês, meu irmão. Ainda saiu no lucro ainda, tá? Vai levar todas as vezes, tá bom? Café, come em casa. Água, mineral, leva de casa, não vai mais comprar na escola. Cara, comprando... Comprando água mineral, velho. Isso sim, isso sim, é burguesa e ostentação, tá? Tá bom. E nós vamos começar a treinar pra poder pegar ônibus. Porque eu digo que eu não pudesse ficar, o que vai ficar ótimo. É, meu irmão. É o que eu falo. Esse pessoal de socialista de iPhone, ele tinha que pegar um ônibus lotado. Galera fedendo, esfregando ali, sabe? Barraco no meio do ônibus, cara vendendo paçoca, cara vendendo bombom e balança, chacoalha. O motorista tá erradado, nervoso, querendo ser mandado embora. E ele não vai ser mandado embora. Aí o motorista passa nos quebra-molas sem reduzir e o povo pulando, se segurando assim, ó. É, pois é. Eu já passei por isso. Já passei por isso. Esse povo que é socialista, o pai e a mãe vêm buscar em casa, tem carro novo, não sei o quê. Aí é fácil, meu irmão. Não é a realidade do brasileiro, né? Aí é fácil. Eu cortei, mas não esquece que eu cancelei. Tá bom? Pode até quebrar isso aí. Ok? Quer viver como socialista. Defendendo ideias socialistas, tem que viver como socialista. Porque socialista de iPhone, você já é, né? Porque você tem um iPhone 6. 7, sei lá. Então você mesmo, pagando social nas redes sociais. E praticamente de iPhone, cara. É brincadeira, é brincadeira. Então, vamos trocar o iPhone também. Vamos encontrar um Samsung básico. Samsung básico. Samsung, aquele J2 Prime. Pocket phone. Vai bater uma foto assim, ó. Para as redes sociais. Não vai ter nem pixel. Vai ser igual o Minecraft. O sol vai ser quadrado assim, ó. O sol vai ser quadrado. Desse nível, tá? Essa é a realidade brasileira. Cara, o meu site, eu tenho... No momento, eu estou rodando dois sites aqui no Brasil. E a resolução, a gente consegue ver o tipo de tecnologia que está sendo envolvida no nosso site. As pessoas que estão acessando o nosso site, a gente tem informações. A resolução base de 70% das pessoas que acessam meus sites, no plural, é 640 por 480. Não é nem HD, velho. Não é nem HD. A renda do brasileiro não é nem ter um smartphone HD. Que dirá Full HD ou 4K. Que dirá. E o povo ostentando. Você vai me dar um iPhone, tá bom? 3 mil reais esse iPhone. Viu? Só pra você saber. 3 mil reais no smartphone, meu irmão. Que mundo que nós estamos vivendo, né? Se pá que hoje em dia está muito mais caro que isso, né? Agora, olha como que essa menina começa a conversar com a mãe. Ou, é, o cartão deu na autoridade. O que faz? Ou, olha bem, olha bem isso aqui. Ou, é, o cartão deu na autoridade. O que faz? Ô, meu irmão, é o que a gente fala, né? É, assim, uma coisa a gente tem que aprender. Eu lembro de um livro que eu li chamado O Idiota Útil, né? Do Olavo de Carvalho, que fala o seguinte, né? Os pais mimam demais os filhos. Os pais, é uma luta perdida aos filhos. Os filhos fazem o que querem com os pais, principalmente no Brasil. E você vê muito disso aqui em reflexo, tá? Então, olha só pra você ver o nível. A pessoa chega e fala, ô, o cartão foi na outra... A mãe da pessoa tá disponibilizando carro, smartphone, e olha só como é que fala. Por isso eu digo pra vocês, essa é a geração que vai nos proteger, meu irmão. Você acha que essa geração vai segurar as buchas de canhão que estão por vir aí? Você acha que essa geração vai segurar o mundo que está vindo? A quarta revolução... Você acha que esses caras vão sobreviver? Não vai dar nem dez dias. Não chega nem um ano, meu irmão. Não chega nem um ano. Como dizia muitos, são idiotas úteis. São massas de manobras descartáveis. Quando se chegar ao seu objetivo, que é destruir o patriarcado, destruir a família tradicional brasileira, vai ser descartado. Vai ser descartado, como sempre foi. São apenas massas de manobras. Então você vê, basicamente, como essas crianças foram formadas pelo Estado. Ou seja, educação vai em casa? Vai em casa. Só que o pai, a mãe tem que trabalhar pra pagar as contas. O pai deixa o filho na creche, ou a filha na creche. A criança fica de sete horas da manhã até seis horas da tarde. Praticamente quase doze horas, metade do dia fica na creche. E aí, quando é que sai a criança de lá? Totalmente pirada no cabeção, cara. É o que eu falo. Por isso eu falo, o empreendedorismo, ele transforma. Quem é o pai que é empreendedor, que colocaria o filho em alguma escola no Brasil? Cara, todos os meus alunos, que têm uma condição financeira boa, todos os meus amigos, eu não vi até agora, ninguém falar pra mim assim, cara, eu estou colocando os meus filhos nas escolas brasileiras, ninguém coloca em escola brasileira. Melhor você forçar aí, chegar na idade adulta sem escola, fazer um supletivo meia pouca, dar um jeito de resolver isso aí, e depois entrar numa faculdade, se quiser, ou simplesmente partir pro empreendedorismo, do que ficar quinze anos numa escola, e não saber ler e escrever. Hoje em dia, os caras não sabem nem ler e escrever. Fica quinze anos. E faz o que na escola? É recreio com a Anitta, dançando funk, é pegação, é doutrinação o dia inteiro. É, serve pra que a escola? É uma propaganda estatal. É apenas isso. Pra perverter a sua criança, que é o seu bem mais precioso. Quem é o cara louco que iria colocar na escola? Somente pessoas que não são retipilizadas. E falando em pessoas retipilizadas, quantas vezes, voltando aqui a um assunto muito importante, eu vou voltar aqui agora, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, quantas vezes eu não falei pra vocês sobre empreendedorismo. Lá no conteúdo do prêmio, eu já falei, ó, marketplace, mercado digital, mercado físico, aprenda a fazer freelancer, tem profissões que pagam muito bem, por exemplo, na gringa, martelinho de ouro, a caminhoneiro, no Brasil, despachante bélico, poço australiano, carneiro hidráulico, né? Quantas vezes eu não falo sobre empreendedorismo, pros caras não dependerem das migalhas estatais. A gente fala sobre isso. Inclusive, só no Como Vencer Todas, que é um, um módulo, de todos esses módulos que estão presentes aqui no conteúdo prêmio, é um módulo, com 73 aulas, a gente fala sobre isso. E aqui, em Como Investir em Bitcoin etéreo, você pode ver que a avaliação dos alunos foi a nota máxima, porque a gente ensina sobre economia. Você acha que nas escolas é ensinado sobre economia, sobre investimentos, de como você multiplicar o seu capital de giro? Não é, cara. Nas escolas, eu vou voltar aqui pro Telegram, só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, nas escolas é isso aqui, É. Ó, criança, a filha chegando na mãe e falando assim, ó. Ô, o cartão deu não autorizado. O que faz? Olha só pra você ver. Imagina uma pessoa como essa, entrando no mercado de trabalho, não vai, não vai se encaixar. E mesmo que se encaixasse, seria uma ineficiência tão grande que só iria trabalhar na empresa do pai. Aí eu falo, esse tipo de coisa tem que se cortar. O verdadeiro empreendedorismo, ele é forjado, olha, nunca esqueça o que eu vou te falar. Empreendedorismo, você tem três palavras. Sangue, suor e lágrimas. Sem essas três palavras, você nunca vai vencer na vida. Sangue, suor e lágrimas, tá? Então, um socialista de iPhone esquece se jamais vai conseguir. E aí, a gente fala sobre investimento. Agora, olha que coisa interessante. A gente tem esse vídeo desse cara aqui, tá? Que é um youtuber, eu não sei se o cara é famoso, provavelmente deve ser famoso, né? E olha que coisa interessante. O cara, lembra que eu falei sobre educação financeira? Você precisa aprender educação financeira antes de você investir. Tá? Vou só voltar aqui, a gente comenta. Olha só o que eu falei aqui. Olha bem esse aulão que eu falei aqui, ó. de 38 avaliações, a nota foi nota máxima aqui. Nota máxima. Normalmente, eu não espero 100% em nada. Nem Jesus agradou a todos, mas pelo presente momento, nota máxima. Ensinando as pessoas no aulão sobre como investir adequadamente em criptomoedas, como é que você faz para trabalhar com hold, position trade, swing trade, como é que você analisa o mercado. Não é uma coisa imediata. eu ainda disponibilizo o meu contato pessoal para o cara poder me apurrinhar e falar assim, ó cara, como é que eu faço isso? Cara, como é que eu faço conta? Como é que eu faço isso? Ainda passa o meu contato pessoal e você vê aí a avaliação máxima dos alunos. Novamente, eu não espero que essa nota permaneça aí para sempre, tá? E aí, nós temos esse vídeo aqui, eu vou aumentar um pouco o volume, que o cara, ele foi investir em Ethereum, só que sem conhecimento é aquilo que eu falo. O pessoal vê as criptomoedas, ah, Bitcoin valorizou 10%, Ethereum valorizou 20%, qual que é a mente desses caras? Vou comprar. Tá valorizando? Vou comprar. Aí, quando a moeda cai, qual que é a mente dos caras? Tá caindo? Vou vender. Então, 90% das pessoas que investem em criptomoedas, é exatamente assim, ah, o Bitcoin valorizou? Vamos comprar para fazer dinheiro. Ah, o Bitcoin desvalorizou, vamos vender para não perder dinheiro. E o Warren Buffett, o cara que é um dos caras mais ricos do mundo, que fez carreira em cima de bolsa de valores, ele mesmo disse, você tem que fazer o oposto. Tá na baixa, tá caindo compra, tá subindo vende, as pessoas fazem o oposto. E olha só como que esse cara foi investir em Ethereum, vamos assistir para a gente poder entender. É o que parece legal. Mano, fiz um investimento para falar assim, ó, bimba, vou comprar um pouco e deixar aqui esquecer. Ou seja, o cara, novamente, olha só o vídeo, qual que foi a ideia do cara? Ele foi comprar Ethereum para longo prazo. Não, vou comprar o Ethereum aqui para longo prazo. Qual que foi o problema desse cara? Ele não fez nem uma análise gráfica, nenhuma análise para saber se o Ethereum estava no pico. e eu vou mostrar para vocês que você tem que fazer uma análise. Olha só o que o cara fez. Não, vou comprar e se dane. Olha só. A partir do momento que eu comprei, já caiu 50% do valor na chave. Essa é a má notícia. Cara, comprou, quando ele comprou, eu falei, olha para baixo. E a boa notícia que eu ia dar, que quando eu parei para pensar, não é uma boa notícia, cara, se você tem, pode vender agora, porque eu não vou vender a Deus nunca. Sabe por que que ele falou isso? Olha só, vai vendo. Não, tipo assim, porque eu sei que quando eu vender, vai subir. É o que eu falei, o pessoal compra na alta e vende na barca. E ele sabe disso. Eu vou vender, esse negócio vai subir. Então, meu amigo, eu quero é que se foda. Isso daí, eu enterrei e vai, ah, você se fomeu. Se você estava esperando, você se fomeu. Porque eu não preciso do dinheiro que está lá. O cara está revoltado. Fica lá, cara. Então, eu tomei essa decisão. Olha só para você ver. Agora, olha que coisa interessante. A gente fala sobre isso, né? O cara, ele ficou muito revoltado, e eu vou voltar aqui à imagem, ele ficou muito revoltado com isso aqui, ó. Vamos lá, tá? Olha só que coisa interessante. Coin Market Cap. Vamos lá, vamos pegar o Ethereum aqui, rapidão, só para vocês terem uma ideia. A pessoa, ela olha para o gráfico, quando ela vê tudo verdinho, ela quer comprar, né? Por exemplo, o Ethereum está na baixa. Aí o cara vem cá e me compra na alta. O cara vem aqui no Ethereum, mas isso aqui é do dia, né? Vamos colocar aqui ao longo de um ano. O cara, olha aqui o Ethereum, batendo 26 mil reais a unidade do Ethereum. e olha como é que está hoje. Hoje está 13, está a metade, caiu 50%. Ou seja, provavelmente aquele YouTuber comprou o Ethereum aqui, ó. Ele olhou para o gráfico, nossa, o Ethereum valorizou em praticamente dois meses, ele valorizou 50%. Vou comprar Ethereum, não sei o que, valorizou demais, vou ficar rico. O que o cara fez? O cara simplesmente comprou o Ethereum a 26 mil reais. E aí o Ethereum, o que ele fez? Ele derreteu, derreteu. Só que eu tenho uma má notícia para dar para o cara. O Ethereum não é um tipo de moeda que vai se recompor. Ah, mas pelo gráfico de longo prazo do Ethereum, ela está se mostrando que ela vai subir de novo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. Cara, pode ser que aconteça. Mas, os criadores do Ethereum estão para lançar outras moedas. Então, quando isso acontecer, dificilmente essa moeda vai bater 26 mil reais a unidade novamente, tá? O Ethereum é o que eu sempre falo para todo mundo que vai investir. Acompanhe o desenvolvimento para você não ser suprimido pela força vendedora. As pessoas parecem não entender. Então, o Ethereum estava 26, o cara comprou em 26, ela caiu. É o que eu sempre falo, as pessoas compram a moeda na alta porque elas olham para aqueles gráficos maravilhosos, hipervalorização. O cara acha que imprime dinheiro, é uma máquina que imprime dinheiro. E aí, o cara se espanta com ela derretendo. É o que eu falo, o cara que comprou, o cara que investe em Ethereum, ele olhou para o gráfico, pô, peraí, o Ethereum estava batendo a média de 14, estava batendo a média de 20, aí o Ethereum bateu a média de 12. Pô, quando o Ethereum bater a média de 10, 9, o cara vai comprar. Aí o cara compra Ethereum aqui, o que ele faz? Ele compra Ethereum para caramba, compra aqui o valor, passa dois meses, o Ethereum chega nesse valor mais ou menos aqui, tem como você saber que ele vai cair. Está vendo essa letra M que se formou aqui? Isso aqui é fortemente um indício de queda grande. Toda vez que você tiver, lembra bem o que eu vou lhe falar, toda vez que você tiver um fundo duplo, pode ser que caia ou pode ser que suba. E se a moeda já está hipervalorizada, e olha aqui, nós temos aqui um fundo duplo, fundo, fundo duplo, bateu o fundo duplo, a moeda valorizou. Novamente, fundo duplo, ela já não segurou aqui. Aqui já seria a hora de vender, tem 23 mil, já seria a hora de vender. Caiu fora, meu irmão, já era. Olha só, ela bateu aqui e foi a ladeira abaixo. Então, é importantíssimo você ter conhecimento de mercado. As pessoas não querem ter conhecimento de mercado, as pessoas não querem saber sobre investimento. O simples fato de você entender o comportamento do mercado vai garantir para você não fazer essas cagadas. Por exemplo, o cara que pegou o Bitcoin, por exemplo, vamos lá, o Bitcoin está valendo R$189 mil, ele está na baixa. Vamos pegar aqui o gráfico do Bitcoin, ele está na baixa, R$189 mil é o valor na baixa. A média do Bitcoin é mais ou menos R$130, por aí, R$220, depende, né? Aí o cara faz, o cara faz a mesma coisa, ele olha para o Bitcoin, pô, o Bitcoin bateu R$300 mil, bateu R$310 mil, vou comprar, está valorizando demais, vou ficar rico. Aí o Bitcoin, o cara não entende de gráfico, 90% da galera que investe no mercado de cripto não faz a menor ideia do que está fazendo. 90% das pessoas são tendenciosas, elas vão pelo impulso, compras de impulso não fazem nem ideia. Aí o cara compra na alta, o Bitcoin espenca, o que o cara vai fazer? Quando ela estiver caindo, o cara vai vender e vai perder dinheiro nessa jogada. Lembra bem que criptomoedas, mercado, bolsa de valores, lembra bem, criptomoedas, qualquer mercado de trocas voluntárias é assim, para alguém ganhar, outro cara tem que perder. É a regra do mercado. E aí a gente entra num pequeno paradigma, 90% da galera que investe em criptomoedas, investe em ações, não faz a menor ideia do que está fazendo, vai pelas tendências, vai pelo raio, compra na alta e faz cagada. Por isso que eu falo, meu, compra na baixa, não compra na alta. Eu explico, desenho. Por isso que o meu aulão teve a nota máxima. Eu mostro a estratégia, eu mostro as ordens de compra, as ordens de venda, como analisar o gráfico, como você mensurar para você fazer a sua introdução no mercado. Tanto é que foi um aulão de uma hora e você vê a nota máxima. E claro, mais o meu suporte. E aí nós vamos voltar aqui agora para o nosso Tépegrã, importante a gente falar. e o cara praticamente ficou revoltado, né? Você vê que o cara, ele ficou cabreiro. Mano, fiz um investimento para falar assim, ó, bimba, vou comprar um pouco e deixar aqui esquecer. Porra, a partir do momento que eu comprei, já caiu, Olha só. É o que eu falei, o cara, muitas vezes, a pessoa vai comprar a moeda, ela vai comprar a moeda lá em cima, cara, no valor supervalorizado. Aí o cara ficou revoltado. Essa é a má notícia. E a boa notícia que eu ia dar, que enquanto eu parei para pensar, não é uma boa notícia, é, cara, se você tem, pode vender agora, porque eu não vou vender as minhas nunca. porque eu sei que quando eu vender, vai subir. Exatamente. O cara que o cara fez, o cara comprou na alta, se ele vender agora, olha o paradigma que ele entrou, ele vai perder dinheiro, ele vai ter que esperar subir para ele liquidar aquele dinheiro e voltar ao investimento dele. Por isso que eu falo, mercado é uma coisa que precisa ser analisada. Você não pode sair bom louco aí achando que vai ter sucesso. Então, meu amigo, eu quero é que se... aí o cara já meteu o louco já, meu irmão. É o que a gente fala aqui. Eu espero que essa aula de hoje tenha agregado valor para você, principalmente para os seus filhos e para vocês. Compartilhe esse vídeo nos grupos de família para que as pessoas possam aprender sobre investimento, criptomoedas e também sobre como educar os seus filhos para que eles não sejam socialistas, não dê custos para a sociedade e para o governo nem para si mesmo. Então, compartilhe esse vídeo e quem quiser conhecer o meu trabalho tem links na descrição que é o meu suporte pessoal, toda aquela gama que você viu aqui dentro e assim, para você ver, a nota foi máxima. Eu não espero agradar todo mundo, mas até o presente momento a nota foi máxima, tá bom? E se antena aqui também nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, sou o Beto Routes, fique na paz.